Abre e fecha 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 Oi pessoal, queria falar com vocês sobre o Itororó. Itororó é uma palavra fupi que significa água barulhenta. Em Santos, uma cidade de São Paulo, tinha uma nascente de água que brotava como uma cachoeira. Formava o ribeirão Itororó. Mais adiante, foi construída em 1878 uma fonte chamada Fonte do Itororó. Ela existe até hoje e está na Praça Mauá. Sobre a nossa cantiga, Fui Itorororó é de autoria desconhecida, pertence ao folclore brasileiro, mas foi eternizada por Itor Vila Lombo. Em seu álbum de 16 cirandas, Fui Itororó é a ciranda número 9. Agora vamos acompanhar a música Fui Itororó. Vamos ter uma sequência e uns gestos. Será assim. Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Essa sequência Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Você vai perceber que a música tem três partes. Para ficar legal, a gente podia combinar. A primeira parte, a gente faz esse abre e fecha com as mãos. Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Na segunda parte, você fica livre. Faz como quiser. Abre e fecha 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 E na terceira parte, a gente faz com os pés. Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Vamos ver como fica? Fui no Itororó Beber água não achei Achei bela morena Que no Itororó deixei Aproveite minha gente Que uma noite não é nada Se não dormir agora Dormirá de madrugada Ó Mariazinha Ó Mariazinha Entrarás na roda Ou ficarás sozinha Sozinha eu não fim Nem hei de ficar Pois eu tenho o Joãozinho Para ser o meu pai Põe aqui o seu pezinho Põe aqui junto do meu Mas depois não vai dizer Que você se arrependa Põe aqui o seu pezinho Põe aqui junto do meu Mas depois não vai dizer Que você se arrependeu Fui no Itororó Beber água não achei Achei bela morena Que no Itororó deixei Aproveite minha gente Que uma noite não é nada Se não dormir agora Dormirá de madrugada Ó Mariazinha Ó Mariazinha Entrarás na roda Ou ficarás sozinha Sozinha eu não fim Nem hei de ficar Pois eu tenho o Joãozinho Para ser o meu pai Põe aqui o seu pezinho Põe aqui junto do meu Mas depois não vai dizer Que você se arrependa Põe aqui o seu pezinho Põe aqui junto do meu Mas depois não vai dizer Que você se arrependeu Põe aqui junto do meu 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 Põe aqui junto do meu